Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais uma parte do quadro 5 tretas do K-pop. Sim, parte 200? 300 talvez? Não sei. A gente vira e mexe, tenta trazer com uma certa frequência esse quadro aqui pra vocês, vocês adoram. E a gente sempre consegue selecionar 5 tretas porque o que não falta são tretas no K-pop, então esse quadro vai ter 1 milhão de partes. Sim. Mas antes de dar uma focada aqui, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra engajar, por favor. Sim, e segue a gente nas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, Instagram no canal, nossos TikToks, a gente jura que a gente é muito legal. Inclusive, os nossos Instagrams pessoais, todo sábado, tem reaction de K-pop lá. Então, tipo, gente, sério, acompanhar a gente nas redes sociais é ainda melhor do que acompanhar a gente só por aqui. Mas agora bora pras tretas que a gente só encontra no K-pop, que são eternas, né? Mas já vamos abrir com um dos casos mais injustos que a gente já viu no K-pop, que é o caso do Weedon do B2B. Todo mundo se apaixonou por eles, quando viu eles no Kingdom, né? Quatro integrantes do grupo estavam participando do reality, mas o grupo originalmente tem sete membros e o main rapper do grupo é o Weedon. Em dezembro do ano passado, foi anunciado pela empresa deles, a Cube, que o Weedon tava sendo investigado pelo uso de drogas. Segundo a emissora que deu a notícia em primeira mão, o Weedon teria feito testes, né, do cabelo pra poder ver o uso de drogas e teria dado positivo. E além disso, ele teria usado criptomoedas pra poder comprar maconha pra ele não ser rastreado. Ir um e outro, sete réus estão sendo julgados por compra e uso de 826 gramas de maconha e por terem gastado juntos cerca de 130 milhões de wons, que dá aí por volta de 640 mil reais, em 161 ocorrências registradas entre 5 de julho de 2016 e 9 de janeiro de 2019. O artista confessou realmente ter feito uso da droga. A equipe legal dele chegou a alegar pra tentar um alívio na pena de que, por causa de toda a pressão de ser a idol de estar aí nos holofotes desde muito jovem, ele acabou cedendo de forma errada ao uso de entorpecentes. No país, o uso de droga é considerado um crime gravíssimo e ele aparentemente foi sentenciado há dois anos de prisão e há uma multa de 130 milhões de wons, que dá aí por volta de 600 mil reais. A gente não tá aqui pra falar nada do sistema legal penal de outro país, mas... Mas o que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês quanto a isso. Uma outra treta que a gente precisa falar com vocês, essa é um pouco mais antiga, é a treta do Mix9, o falido reality show da YG. Sim. O Mix9, ele foi um reality show de sobrevivência sul-coreano da JTBC, e quem era a cara do reality show mesmo, que tava por trás do reality show, era o próprio YG, né? O Yang Hyun-suk. Ele viajava pela Coreia em várias agências de música, procurando ali pessoas que poderiam formar um futuro grupo. E várias pessoas conhecidas na indústria hoje participaram do Mix9. O Hyun-suk, líder do Treasure, as meninas do Luna, como a Heejin, e a própria Heejin do Itzy. E assim que o programa acabou, o boy group que iria debutar, né? Oriundo desse reality show, teve seu debut cancelado. A YG lançou uma carta aberta que dizia o seguinte sobre isso. Olá, aqui é a YG Entertainment, a empresa que produziu o Mix9. Primeiramente, gostaríamos de nos desculpar com todos os fãs que apoiaram o Mix9 até agora. A intenção original do programa Mix9 era encontrar aquelas pessoas desesperadas para alcançar seus sonhos de cantar e que ainda não tinham achado sucesso nessa indústria competitiva. Porém, infelizmente, o programa não recebeu a atenção que foi esperada. Foi sugerido que os meninos promovam em suas respectivas agências por seis meses, e os próximos seis meses, eles se juntem e promovam com o Mix9. E isso continue pelos próximos três anos. Vamos recapitular aqui. Eles cancelaram, mas eles quiseram continuar com o grupo? Tipo, seis meses em suas agências, seis meses com o grupo? O quê? Sem fortalecer a marca do grupo, que já vinha aí de supostamente baixas audiências, ou seja, não tinha uma fã base tão sólida assim, e eles queriam solidificar essa fã base... Como? Trabalhando menos com o grupo? Voltando os meninos para suas empresas para promoverem seis meses sobre o selo deles para fazer o quê? Obviamente não deu certo. Óbvio. Tava na cara que o projeto não ia dar certo. E não deu, né? Nada disso, nem metade do ano, nada. Realmente nada saiu desse grupo. A gente sabe que existem males que até vêm pra bem, porque tem várias caras que participaram do Mix9 que estão vigorando no K-pop, em seus respectivos grupos, mas assim... Isso deixou muita gente com ódio, principalmente a Happy Face Entertainment, que foi uma das empresas que processou o ID. Eles eram o caso do Jin Yang, que ganhou o coração de todo mundo no reality, e eventualmente entrou pra lineup final do grupo, e eles ganharam 60 mil reais aproximadamente aí desse processo, o que a gente acha que é muito pouco, mas pelo menos eles tiveram aí essa vitória moral de processar o ID. Mas assim, o ID não vai cair, porque o ID é uma empresa muito grande, mas gente, que patifaria, né? É, gente, olha, você participa de todo um reality show, você dá o seu treino lá pra fazer tudo, e depois de tudo, você não debutar. Agora a gente precisa falar da polêmica recente que ocorreu com o Rave do Vicks. Pra quem não sabe, o Rave acabou de lançar um álbum chamado Roses, e nesse álbum tem uma música chamada Red Velvet. E nessa música, ele faz trocadilhos com o nome de músicas do Red Velvet, né, o grupo Red Velvet, e com o nome das meninas também, e alguns desses trocadilhos com conotação sexual. Foi de bom tom? Não foi de bom, não foi de bom tom, tipo. E em um comunicado oficial, o Rave disse que conversou com as meninas, né, por uma ligação de vídeo, ele pediu desculpas por essas letras, né, e por tudo que ele tinha escrito na música. A música deveria trazer uma mensagem doce e alegre, mas por causa da menção a um grupo específico, eu acho que devo assumir a responsabilidade como autor da letra pelas emoções que isso causou aos artistas e aos seus fãs. Por isso, decidi retirar a música de todas as plataformas de áudio, depois de discutir o assunto com a distribuidora. Isso levará algum tempo, mas será resolvido assim que possível. Além disso, irei sempre tomar cuidado a partir de agora, quando produzir músicas, repensando antes várias vezes sobre o impacto daquilo. E peço desculpas para todos que se sentiram decepcionados comigo por conta desse incidente. Vou trabalhar para no futuro não decepcioná-los novamente. E, de fato, a música realmente foi retirada de todas as plataformas de streaming. E aí, gente, o que vocês acham dessa polêmica toda? Comenta aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês sobre toda essa polêmica aí da música. Para a quarta treta da Alice, vamos aí com mais uma treta polêmica e injustiça com o nome da Jenny, né, gente? A gente já fez vários vídeos sobre a Jenny aqui no canal e a gente sabe que ela é uma idol, apesar de muito amada e querida e muito talentosa, uma idol que sempre foi perseguida por rumores injustos e muita fake news com o nome dela desde o pré-debuto, já que ela teve aí uma vida de trainee bastante publicizada desde o seu princípio. E um desses falsos rumores que já assombrou a carreira da Jenny é um suposto envolvimento amoroso entre ela e o Ted. Ted, que é o dono da Black Label, um dos produtores principais do Blackpink, ele já produziu todas as faixas das meninas, então a gente sempre soube que ele era uma pessoa muito importante no processo criativo do Blackpink. Mas foi só em Light Up The Sky, o documentário das meninas na Netflix, que a gente viu a importância do Ted na vida das meninas, às vezes ele é um irmão mais velho, barra pai, barra produtor, barra amigo, barra mentor nessa indústria, como ele é uma rocha para as meninas e como eles têm uma relação, ele com todas elas, muito de família e muito gostosa de se ver. Mas na época que teve esses rumores aí que implodiram na internet, a OID até chegou a se posicionar duramente falando que não ia ser alinante com quem espalhasse esses rumores sobre a vida pessoal, tanto da Jenny quanto do Ted, que eles iriam processar, e apesar disso ter se provado falso ao longo dos anos, sempre vira e mexe ver uma pessoa para levantar essa polêmica. O Ted namorou por um tempo, a atriz Han Yasser, eles tiveram um namoro longo, não estão mais juntos, inclusive a Han Yasser já está em outro relacionamento, mas ela tem um canal no YouTube e ela fez um tell-all, um Q&A, um ask basicamente, com seus inscritos, respondendo tudo que eles queriam saber. E uma das perguntas que foi levantada nesse vídeo é tipo, o pivô da sua separação quando você estava com o Ted foi a Jenny do Blackpink? E ela ficou tão revoltada, ela ficou gentil. Sério, ela falou o seguinte acerca dessa história toda. Nossa relação era pública e famosa e eu com certeza o amava muito, mas quando homens e mulheres namoram, eles podem sim terminar. Eu não sei porque as pessoas presumirem que houve traição só porque duas pessoas não estão mais juntas. Eu sempre namorei e terminei naturalmente e esse foi o caso com o Ted também. Eu não sei porque a Jenny do Blackpink foi trazida para esse assunto, talvez por eles serem da mesma empresa. Eu não sei a história dos dois, mas eu nunca conheci ela. Ele estava saindo com ela, por isso eu fui trocada? Cara, isso é totalmente falso. Gente, a galera é sem noção, né? O povo se passa, né, gente? O povo se passa. Eles tiveram que ouvir da boca da menina que a Jenny não teve nada a ver com isso. Que ela nem conhece a Jenny. Que ela nem conhece a Jenny. Ai, gente, olha, sinceramente, sinceramente, a internet é o ser humano, gente. E vamos terminar esse vídeo com a quinta treta falando sobre Olivia Rodrigo e BTS. A gente não precisa nem falar que dá fama gigantesca do BTS e da Olivia Rodrigo. O problema todo foi quando os coreanos começaram a perceber que o YouTube na Coreia estava colocando o vídeo de Good For You como anúncio. O que é perfeitamente normal, a gente sempre viu, né, músicas sendo divulgadas em vários vídeos do YouTube. A questão nem é essa. O problema era o que vinha escrito com uma pequena descrição em coreano abaixo do ad do vídeo de Good For You. Estava escrito em Hangul, a música que ficou no topo da Billboard competindo com o BTS. Dependendo da tradução, podia estar falando até que foi a música que destronou o Butter. E foi uma confusão, gente, generalizada. E com isso, alguns fãs foram na internet para acusar a empresa da Olivia de usar o nome do BTS justamente para promover a artista. E alguns fãs da Olivia também levaram aquilo como ofensivo, né. Além de não gostar da posição da empresa de estar promovendo a Olivia em cima de uma coisa que poderia atrair hate para ela e gerar uma discussão desnecessária. Mas, tanto os fãs da Olivia quanto os fãs do BTS depois chegaram até numa conclusão que não é culpa de nenhum dos artistas que eles não deveriam estar atacando nem a si mesmo. Que não foi nem a conta oficial da Olivia, que foi o Vivo Account que colocou essa descrição no anúncio ali para promover Good For You. Então a galera que estava se degladiando na internet falou gente, a gente é fã dos dois atos. Não tem por que a gente ficar brigando sendo que o problema foi a conta do Vivo. Mas, olha, a gente acha de verdade que foi uma bola fora usar esse tipo de legenda para promover um anúncio que não carecia disso, né, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca de toda essa discussão dos K-Netizens de ficarem desgostosos de ver essa descrição nos anúncios de Good For You lá na Coreia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre todas essas notícias. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e é isso, vai seguir a gente nas redes sociais, hein, gente. Um beijo. Anchau!